Música O novo sistema de estacionamento rotativo da capital começou a operar em todo o centro histórico. Na região, a instalação foi dividida em duas fases. Nesta segunda-feira, os parquímetros da fase 2 são instalados. O aparelho é simples, mas na hora tem que pegar o jeito. Despressiona o azul, mas é que conforme tem que pressionar uma, duas vezes, para saber qual tempo que tu quer, que vai aparecendo aqui. Aí estava errando, mas aí voltei e consegui acertar tudo. Quando eu fui passar o débito com o cartão do Banrisul, ele não passou, estava dizendo que o modo estava inválido, não sei como é que procede, se eles aceitam o Banrisul ou não. Em algumas áreas, há facilitadores, como a Denise, que ajudou o Renan. Favorece, veja bem como ela me auxiliou ali. Lá na minha cidade, em Novo Hamburgo, é um pouco diferente, também é o mesmo sistema, mas lá tem o pessoal também que circula, mas muito bom. Após o centro, a troca de sistema ocorre no bairro Menino Deus. O serviço está suspenso na região até a mudança. O funcionamento está previsto para a primeira quinzena de dezembro. Com o novo sistema, não é preciso deixar a comprovação de pagamento. É obrigatório ao motorista inserir a placa, tanto no parquímetro, quanto no aplicativo, pontos de venda e demais maneiras de pagamento. Ele tem que inserir a placa, então a gente confere dessa maneira. A empresa concessionária monitora em todos os momentos, eles têm a equipe na rua, fazendo monitoramento de quem pagou, quem não pagou, quem já passou do tempo ou não. E aí a nossa equipe, nossos agentes, vão verificar, eles verificam esse tempo e aplicam a penalidade ou não. O período mínimo de 30 minutos custa R$ 1,05. O equipamento aceita moedas, cartão de débito e crédito. O pagamento também é aceito em alguns pontos de comércio. Além disso, os condutores podem baixar o aplicativo Digipare, ou acessar o site para comprar créditos e verificar pontos de venda. Tristeza, Azenha, Floresta e Bom Fim são os próximos bairros onde o sistema será trocado. A expectativa é que todos estejam em operação até março de 2019.